no fundo você só precisa decorar algumas e aí você busca as outras só por relações que eu vou mostrar para vocês então a derivada do secante essa gente precisa saber fala aí pessoal aqui quem tá falando é o Matheus responde aí e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre as derivadas de funções trigonométricas beleza galera se você ainda não é inscrito no canal você tá dando muita bobeira desce a página aí tem um botãozinho vermelho se inscreve no canal que você ficar a par dos próximos vídeos e lembrando que todos esses vídeos que a gente tá postando eles contam com o materialzinho de apoio totalmente gratuito aí para vocês baixarem então a descrição tem um linkzinho aí clica vai pedir seu e-mail para você receber esse materialzinho de apoio que vai te ajudar muito na hora de fazer os exercícios e é totalmente gratuito não deixe de conferir beleza então galera vamos começar aqui e aí a derivada de funções trigonométricas as derivadas são importantíssimas para que a gente tenha em mente tá então na hora de se deparar com os exercícios derivadas não vai te cobrar assim qual a derivada dessa função trigonométrica mas o manipulado dessas funções então é bom você ter já decorado essas derivadas que eu apresentar aqui para vocês então só lembrando aqui as principais funções trigonométricas né primeiro vou te apresentar aquelas três mais famosas que é o seno o cosseno e a tangente tá só lembrando que a tangente ela é a razão ela é a razão entre o seno e o cosseno tá bom e aí a partir dessas funções trigonométricas dessas funções aqui eu quero calcular quem quero calcular as derivadas dessas funções e aí tem toda aquela é a derivação formal só que alguém já fez isso para gente não é muito direto chegar aqui botar aquele limite né derivado pela definição mas essas funções aqui a gente já só precisa levar já é em mente que a derivada do seno por exemplo é o próprio cosseno de x então apareceu se eu faço um exercício que eu preciso da derivada do seno eu já tenho o cosseno de x a derivada do cosseno e é bem parece essa relação né tipo do seno vai cocer do que você não vai ser o seno sim só que ganha sinalzinho de menos então é seno e x aí ganha sinalzinho de menos a derivada tangente você pode usar técnicas de derivação e derivar essa fraçãozinha daqui né já é um pouco mais usando esse resultado você consegue chegar nessa essa derivada aqui mas a derivada da tangente ela é secante ao quadrado de x tudo bem então aqui estão as principais derivadas das três funções mais conhecidas trigonométricas sendo cosseno e tangente mas não é só isso que a gente precisa ter em mente não tá a gente precisa das funções que são o inverso disso não o inverso uma função inverso mais um sobre o cosseno um sobre o seno um sobre a tangente e essas funções são essas aqui função secante para quem não lembra a secante apareceu até na na folha anterior mas a secante ela é um sobre o cosseno de x e a cor tangente e ela é um sobre o seno de x e a cor tangente e ela é um sobre a tangente de x e as derivadas bom a derivada da secante no fundo você só precisa decorar algumas e aí você busca as outras só por relações que eu vou mostrar para vocês então a derivada da secante essa gente precisa saber derivada da secante é secante vezes a tangente de x tá bom qual a diferença de secante para a cor secante assim no nome é que apareceu um cor né então quando tem um cor a gente adiciona um cor na frente todo mundo então vou pegar essa mesma função que está associada a essa minha derivada da secante pode adicionar cor em todo mundo então aqui ó vai ser com secante vai ser com secante o de x né vezes cotangente de x só que toda vez que a gente acrescenta um corpo eu boto o menos na frente tá então ele vai lá com secante é com secante x vezes cotangente de x bom vocês lembram derivada da tangente que eu apresentei na folha anterior derivada da tangente era secante ao quadrado né a única diferença de tangente para a cor tangente é que apareceu um cor na frente então bota que com o secante ao quadrado de x não é só que tem que ganhar um sinalzinho de menos aqui justamente por causa desse corpo tô aqui é uma forma da gente ir lembrando a partir das derivadas que a gente conhece preciso decorar só 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 quatro né do seno por seno tangente e da secante a partir disso a gente obter as outras né então aqui a gente tem essas derivadas essas derivadas a gente precisa ter em mente que os exercícios não vão pedir para a gente provar isso os exercícios vão vir com derivadas né né de funções mais elaboradas por exemplo essa funçãozinha daqui ó calcule essa derivada dessa função a função do do jeito que tá aqui pode ser que te embole um pouco né mas aí a gente organiza ela então ó essa minha função é a mesma coisa que o que menos 41 sobre o cosseno de x a gente viu que um sobre o cosseno é a funçãozinha que a gente chama de secante de x mais um sobre a tangente é a função que a gente a gente conhece como cor tangente de x bom então essa minha função apesar de estar estranha de primeiro momento ela virou uma funçãozinha mais bonitinha aqui eu manipulando é essa esses inversos aqui show de bola agora eu preciso derivada então meu y linha vai ser derivada desse termo aqui menos quatro da secante de secante de x mais cotangente de x eu tô derivando né bom a propriedade das derivadas me diz que a derivada da sola é a soma das derivadas então isso aqui eu vou fazer derivada de menos quatro secante de x mais a derivada da cotangente de x tá a derivada do cotangente eu sei só não sei isso isso aqui menos quatro vezes secante a gente usa outra propriedade que as constantes dentro das derivadas multiplicando funções né de x elas por fora da derivada do y linha aqui ele é igual o que menos quatro vezes a derivada da secante de x mais a derivada da cotangente de x tá então olha derivada a secante a gente viu que é menos menos quatro aqui tá lá de fora derivada da secante secante de x vezes tangente de x e a derivada da cotangente é menos com a secante ao quadrado de x tá bom então aqui é um exemplo de como a gente usa essas é essas derivadas que a gente tem que decorar um exercício né a gente vai usar as propriedades de derivação em algum momento vai aparecer pediu as derivadas né essas derivadas aqui ó a gente organizando a derivada acaba pedindo a derivada de funções que aí eu tenho que consultar uma tabela então é por isso que a gente precisa ter essas derivadas em mente beleza gente galera nossa aula vai ficando por aqui não esquece de baixar o materialzinho de apoio lá tem as principais derivadas as derivadas essas dicas que eu dei aqui ao longo dessa aula e tá totalmente gratuito linkzinho na descrição é não esquece de deixar seu like se você curtiu esse vídeo se inscrever no canal que você ajuda a gente chegar em cada vez mais alunos esse vídeo responde aí até mais pessoal e aí e aí Obrigado.